Que me associo às pensões de bem, aos poderes de bem, ao nosso poder judiciário, ao nosso Ministério Público, à nossa Defensoria Pública, à nossa Câmara Municipal dos Vereadores do Bem e a esta Assembleia, que tem um presidente tremendamente habilidoso, tremendamente habilidoso, que nos procurou a gente, que se colocou à disposição, planejamos faz tempo esta unidade que vai ajudar a acelerar a vacinação. E aproveito, Max, nós vamos abrir uma no Pé da 90. Preventor de Bramada, cansa em dinheiro, entendeu? Até agora, até agora não temos... A palma não é para a falta de dinheiro da Preventura, não. Então, nós precisamos de apoio. Então, a Ozemira está conversando com a sua equipe, deveria se autorizar. Se puder nos ajudar a abrir o posto de vacinação do Pé da 90, pode ter certeza que eu não vou ter nenhuma vergonha em aceitar e te agradecer de público. e dizer que você tem agido com muita justiça e com muita lealdade do Pé da Bá. Muito obrigado, Max. Agradeço aos nossos colegas.